E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim e antes da gente começar eu preciso da sua ajuda. Abaixo desse vídeo aqui tem um monte de botão top, mas os mais importantes é inscreva-se se você não for inscrito, deixe o seu like que é o sinal de joinha e comente. Fazendo isso você vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas. Não quebra dedo e é de graça. E se você quiser ajudar mais ainda, fique com a gente o máximo que você puder nesse vídeo e também ajuda demais. E sobre o jogo, é um jogo de tiro em primeira pessoa que te leva direto para uma versão fictícia dos anos 80 na República Tcheca. Você se encontra em uma base subterrânea decadente cheia de mistérios e perigos. Conforme explora os túneis escuros, vai topar vários obstáculos e inimigos que vão desafiar suas habilidades. Será que você tem o que é preciso para sobreviver nesse caos? Eu vou deixar mais informações sobre o jogo na descrição desse vídeo, como plataformas, requisitos de sistema e outras coisitas, mas dá uma passadinha lá. Eu sou o André e sem mais delongas, bora jogar. Novo jogo? Aqui seleciona a dificuldade. Tá, vamos selecionar aqui. Normal. Tem três dificuldades, né? Vai ter uma abertura aqui. Eu vou deixar rolar ela, mas caso você não queira assistir, é só você pular um pouquinho para frente o vídeo aí e pular ela, né? Passar ela. E infelizmente o game não tem em português do Brasil. Infelizmente. Vítejte v Klo, termine, zabývající se výzkumem a vývojem jaderných teknologií. Naším cílem je přinášet svete dokole čistou energii. Ale te dê um pouco sobre historie naší termine. V roce 1951, nós com muito sorte, nós começamos a fazer nosso provost. Do pěti mesíců jsme byli schopni pokryt 95% z potřeby naší země. Na pár let me kvůli válce museli třesnout celý komplex do rozsahalých úronových dojů pod naší elektrárnou. Dnes už celou operaci provádíme spod zemí a jsme pleně samostatni. Proč jste na tomhle místě zrovna vy? Jste vybráli jako nejlepší z nejlepší, abyste měli pracovat pro kvark a pomoct v rozvoji výmoder mějších technologií. Tento úděl je tak významný, že předokládáme, že nebudete potřebovat jakoukoliv finanční kompetence. A vystačíte si pouze dobrým pocitem, že živete lidstvo upředu. Máte vám naší práce, bude těžba a manipulace s uranovou hudou. Boh nás se ptáte, není taková práce nebyzpečná? Ano, je! I nejproduktivnější vás můžeme vytrat, abyste se zúčastnili celý... nejproduktivníků Aš če je zábrný východníků Nebojý, kvalitivníků Aš je zábrný východníků Aš do zábrný východníků Máte východníků Aš če těžkým východníků Máte východníků Aš če kvalitivníků limpa e para melhorar o avanço da humanidade. É nóis? É nóis. Vamos lá. O que é isso que a gente tem que fazer aqui? Ele deu uma travadinha aí que eu vi. Só pegamos uma chave. Pegamos os travadinhos que eu tô vendo, cara. Deve estar carregando ainda, né? Agora melhorou. A gente tem que ir por aqui. O que é isso? É um inimigo no chão aí. Eita nóis. Control. Tem que ficar segurando, não é só apertar. Isso aqui. O cara tá com um machado ali. Alguma coisa, um relatório, né? O que é isso que a gente pode pegar aqui? Mais nada. Opa. A gente pode abrir os armários. Ó. Recebemos uma arma aqui. Pegamos desse carinha aqui. Nem tinha visto. A gente pode pegar as coisas aí também, ó. Mira com o botão direito. E atira com o botão esquerdo. Eita nóis. Ai, o que é isso? O que é isso, cara? Cara, vem com uma violência danada aí. Nem perguntou nada pra gente. O que a gente tá fazendo aqui? Eita nóis. Trancado. Opa. Sai, 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 sai. É, a nossa munição aqui era limitada, hein? Temos que tomar cuidado. Talvez atirar sem a mira é melhor. Porque você põe a mira lá na cabeça do cara lá, sem mirar, com o direito. Talvez se comer um pouquinho... Opa. Munição. Talvez eu vou tentar da próxima vez. Parece que eu tô sentindo que é melhor com a mira. Não tem nada aqui, mano. Esse tanto de armário aqui não tinha só uma... Uma munição? Abre aí, cara. Opa, tem um negócio aqui. Um sanduíche. Ganhamos cinco de vida. Com o sanduíche. Beleza. Vambora. 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 Tomei na miúda aqui. Pra gente não tomar susto, né? Não levar tiro de graça. Ou porrada, né? Eu não sei se eles vão... Ó. Aí, é melhor mesmo. Aí, agora. Acabou a nossa munição, mano. Tinha munição aqui... Opa, o que é isso aqui? Achei que eu podia quebrar aquilo ali, mas não alcança, né? Talvez como se eu tivesse munição, né? Se eu não tivesse gastado tudo. Agora eu tenho mais munição aqui. Só três balas. Não vai virar nada, né? Vamos mudar aqui pra nossa chave aqui mesmo. Deixa eu dar uma volta. Deixa eu dar uma volta aqui. Ver se a gente acha alguma coisa aqui nesse lugar aqui, ó. Não tem nada aqui. Achei que... Tinha pelo menos uma munição aqui pra nós. Não tem nada, mano. Ó, tem lanterna. Ah, moleque. Com F a gente liga a lanterna. Vambora. Não tem nada ali. Munição. Opa, agora a gente pode ir. Eu tenho que... Eu tenho que ficar melhor na mira. Opa, mais munição aqui, ó. Caramba, vai ser ruim de mira pra lá, mano. Errei três tiros no maluco ali. Acho que eu vou na porrada um pouco, hein? Ó, vida. Pra guardar munição, mano. Vai ser ruim de mira lá, mano. Parece que em Mirania eu tava melhor, hein? Parece que em Mirania eu tava melhor. Preciso de treinar miras. Começar a dar tiro nas coisas aqui pra treinar. O que que é isso? Ah, isso aqui é pra gente salvar o jogo, ó. Aí. Trancado. Agora a gente tá juntando. Agora a gente tá juntando a munição aqui, hein? Juntando a munição aqui, mano. O que que tá acontecendo aí, cara? O que que tá acontecendo aí, hein? Ai, tá dando tiro. Tiro. Quieta. Caramba, o bicho não quieta. Foi até acabar a minha munição tudo. Tô achando que eu vou aí na porrada, que eu tô ruim demais no tiro, velho. Meu Deus do céu. Não peguei nenhuma munição aí. Cê é doido, cara? Na porrada, parece que eu tô melhor. Pode ter um, então. É que também o bicho não para, né? Ficou mexendo igual um doido. Pegamos vida, é isso? Pegamos vida aí. Não vai ser agora que a gente vai morrer, cara. Não vai ser agora que a gente vai de base. Nada de quebrar as caixas. Vamos vir nesse lugar aqui pra ver se a gente vê alguma coisa. Trancado. Vem, 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 vem comigo. Vai ser na porrada. Ah, eu morri. Não adianta na porrada, não. Não adianta na porrada, não. Tem que ser no tiro mesmo, mano. E tem um lugar aqui que a gente volta no checkpoint, né? Caramba, cara. Não tá fácil, não, velho. Não tá fácil isso aqui, não. Agora vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Caramba, que cara chato, velho. Isso aqui vai ser na porrada mesmo. Oh, não troca a arma. Troca a arma, velho. Oh, gastei minhas munição tudinho, mano. Pensei que eu tinha trocado a arma, velho. Meu Deus, brincadeira, velho. Ó, doze munição aí, bom, hein? Cadê a câmera? Doze munição aí, bom, mano. Ali não tem nada, né? Viu um monte de cara aí agora. Sobrou três munição. O jogo não é tão simples assim, não, cara. Eu achei que ia ser mais fácil isso aqui. Os caras estão me destruindo, mano. Os caras estão me destruindo aqui, mano. Eita lasqueira. Tô pegando cinco de munição. Isso aqui, tem uma máquina aqui. Acabou, acabou. Não tem mais bebida, não. Já bebeu tudo. A gente precisa de alguma coisa pra abrir isso daqui, mano. Vambora. Isso, cara. Opa. Ah, agora, agora. Agora eles estão fodidos, mano. Mas eu vou pegar... Ah, eu vou na pistolinha. Vou na pistolinha. Vamos testar. Vamos testar a metranca aqui, né? Vamos testar a metranca aqui, mano. Não tem vida ali, não? Vamos dar uma olhada aqui. Mandei isso tudo aqui. Não tem uma vida aqui, mano. A gente abre essas gavetas, não. Tem uma vida aqui, ó, louco. Ridiqueza. Um jogo ridículo. Vambora. Caramba, velho. Os ratos ali me rebentou. Ô, louco. Ah, não. De volta, velho. Ô, louco. Voltamos longe. Parou. Caramba, rapaz. Tem uns ratos ali. Eles me detonou. Caramba. O jogo é difícil, mano. O jogo é difícil, cara. Suíça, cara. Vem aí, pra eles não ficar filmando nós. Vamos ficar filmando nós. Vamos ficar filmando nós. Cara, é difícil, mano. É difícil aqui o negócio. Não é fácil, mano. A gente vai conseguir aqui, claro. Bora. Cara, é difícil de trocar a arma. Tem que ser que eu vou ter que usar os botões. Que na hora que eu uso a bola do mouse aqui... Olha aí. Ele finge que troca e não troca. Eu vou ter que usar a bola do mouse aqui. Tá ruim pra caramba. Vou deixar isso. Não vou gastar a bola com isso aí, não. Não. Esse cara é chato, velho. Esse cara aí. E aí, matamos. Não vou mais gastar minha munição que esses caras aí, não. Vamos. Agora a gente tem minha munição, hein. Vamos embora. Mais pra quase quatro munição. Ajuda nós aí. Olha aí. Como é que eu vou fazer com aqueles ratos, hein? Olha, a gente pegou mais quinze de... As botinas no chão é... É escudo, cara. Eu não sabia disso, não. As botinas no chão ali é escudo, cara. Vamos aqui pegar uma metralhadora. Vamos ver aqui se a gente... A gente mata aqui os ratos e aqui primeiro, velho. Cadê que os ratos? Cadê os ratos? Cadê que os ratos? A ver se vem os ratos primeiro, né? Vamos ver se eles vêm... A não ser que eu volto correndo, né? Eu venho cá, abro a porta. Aqui os ratos, aqui os ratos, aqui. A talhada do cão, mano. Temos uma coca aqui. Vamos ver se eu for. Vamos ver se eu for. Isso aqui é pra gente lavar a mão? Não quero lavar a mão, não, mano. Agora vamos vir aqui e vamos sair correndo. Aí, detonamos, pô. Pegamos mais ali, mais... Mais... Pegamos mais escudo. É que eu sou ruim demais de mira, né, velho? Se eu fosse um pouquinho melhor de mira... Eu tava detonando todo mundo aqui, mas parece que eu sou meio... Meio visgo, né, velho? Vai vir rato aí? Cadinha. Isso. Isso. Agora é nóis. Sai daí. Ai, meu Deus do céu. Não sai. Sai. Nossa, velho. Nossa, quase que eu morri agora. Rapaz, eles são nervosos, cara. Se a gente acha uma vidinha aqui, que foi feia a coisa, hein? Cara, cadê um lugar pra salvar o jogo, velho? Que isso. Só pra gente ler o negócio aqui. Acho que eu vou morrer. Peraí. Vamos ver nesse lugar aqui, que tem um lugar aqui pra gente abrir o negócio aqui. Deixa eu ver aqui nesse papel aqui. Um, dois, três, quatro. Será que é isso mesmo? Mentira. Um, dois, três... Ah, sério, velho? Sério? O que é isso? Munição. Munição disso aqui a gente tem quanto? Para munição, mas que é bem escassa, hein? Não tem mais nada. Até que esse quartinho aqui é bem esfrequecido, né? Até que o quartinho aqui é bem esfrequecido. Cara, eu preciso de um ponto de lugares pra salvar o jogo, mano. Senão eu vou morrer. Aqui, ó. Nossa, finalmente. Achamos um lugar pra salvar aqui. Ai, ai, o que que é isso? Ai, ai, o que que é isso? Eu vou morrer que eu não tô vendo. Eu vou deixar ele me matar, me botar no save ali. Eu não tô vendo o bicho. Ele tá preso ali num negócio ali. Tá preso num negócio, velho? Caraca. Ô, louco. O que a gente pode abrir aqui as celas? Os caras tá vindo até com o drone agora, mano. Aí lascou. Munição, pegamos vida. Vambora. Eu sou os ratazana do cão. Os ratazana do cão. Eu sou os ratazana do cão. Eu sou os ratazana do cão. Eu sou os ratazana do cão. Vida. Munição. Um lugar aqui. Vamos ver que não de que vai dar isso daqui. Tá fechado. Ai Poxa vida cara Nossa peguei vida, eu caí, mas deu muita vida ali, que beleza Ai meu Deus, que rato chato velho Que rato chato mano A gente já esteve aqui, a gente já esteve aqui neste lugar, ah abriu isso aqui ó Tô vendo a galera aí Esse cara não para velho, vai lá Esse cara não para velho Não vai ficar me filmando não, vai ficar me filmando não Não vai ficar me filmando não, seus puto Bom lugar de save, é nós Eu podia ter deixado essa vida aí né, quem sabe eu pedia muita vida ali E aí eu pegava mais vida ali né mano Mais ou menos assim Um lugar desse tamanho não tem nada velho, que que é isso aqui, é um rádio Vem embora Vem embora Vem embora Tem que ligar alguma coisa aqui Isso Nível completo Que isso cara, mas a gente apanhou para caramba também né, levei muito tiro ali, morri muitas vezes cara, minha mira é ruim demais, imagina, ai que queima já Mas já começou velho Que isso cara, não deu tempo nem de eu respirar Bom que as coisas que a gente pode pegar elas ficam brilhando né, olha Nossa, é a minha vida Minha vida, a situação da minha vida cara Mas nada que não resolva Mas nada que não resolva Hummm Escopeta 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 mano, vamos ver se essa escopeta presta Vamos ver se essa escopeta presta Missão de escopeta É claro que o escopeta é bom deixar para se for muito dano Vai lá e vem o bicho lá ó Ben Uau ünde م duty E num é g12 brilho pelana azara e E O E aí 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 eu morri muito tiro que eu tomei ali mas pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo game e lembrando que debaixo desse vídeo aqui tem um monte de botão top aí e clica nesse tudo aí para ajudar nós aí um grande abraço a todos até a próxima valeu é nós tamo junto